Só preciso de um dinheiro pra comprar um ré O rotinho das crianças e o modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, comi meu café Um beijo nas crianças, coisa com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser Você está curtindo, por cada um, em um tempo do som Pra comprar um ré O rotinho das crianças e o modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um ré O rotinho das crianças e o modos da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Se aí, canta o som, a galera dança Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe, mãe, pra nossa correria Hoje eu levantei da cama, comei meu café Um beijo nas crianças, coisa com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser de grande Eu só tenho dinheiro pra comprar um é O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Só preciso de um dinheiro pra comprar um é O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só pé, só pé, só pé Só quem é humildade vai cantar assim, ó Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um é O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Só preciso de um dinheiro pra comprar um é O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé Se inscreva no canal, inscreva-se no YouTube e em sua música tudo bom E curta o melhor do reggae